Antes de começar esse vídeo, quero atualizar três coisas e a gente já passa para a parte das novas regras para estudar na Irlanda em 2016. Primeiro de tudo, muito obrigado a todos aí que apoiaram aí a nossa decisão de mudar o nome do canal. O pessoal deixou bastante comentário lá, o feedback foi muito positivo, então beijão para todo mundo e muito obrigado mesmo. Sobre o Periscope, esse é o nome, o pessoal tem perguntado, e o Periscope, quando vai rolar, quando vai rolar, quando vai rolar? Bom, já temos alguns seguidores, então em breve nós vamos fazer um vídeo, logo logo a gente faz um vídeo explicando como que vão ser as conferências sobre intercâmbio na Irlanda online, em real time, fiquem por dentro. Entra lá no Periscope ou baixa o seu aplicativo Periscope e procura por Enjoy Intercâmbio, ok? Sobre o Daily Vlog que a galera tem pedido aí para a gente fazer uns vídeos do nosso dia a dia, como que são as coisas aqui na Irlanda, que eu achava que seria monótono, seria meio chato porque a gente trabalha muito e sempre faz as mesmas coisas todos os dias. Mas pensando bem, andei pensando melhor e a gente chegou à conclusão de que seria interessante compartilhar algumas coisas com vocês, sim, tem bastante coisa para compartilhar. A começar por hoje que nós estamos em Málaga, na Espanha, tá? Esse aqui é o hotel que a gente está hospedado, a gente está participando de uma conferência de intercâmbio, Alphi Conference, que é uma conferência internacional de intercâmbio, onde eles pagam tudo para a gente, eles pagam hotel, pagam avião, enfim. Estamos aqui em Málaga e eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Se já se perguntaram como que uma agência de intercâmbio faz a parceria com as escolas de idiomas mundo afora, a Student Travel é uma opção. Nós estamos aqui numa conferência que se chama Alphi Conference, é um grupo que reúne escolas credenciadas e qualificadas do mundo inteiro para fazer reuniões com as agências do mundo todo. Aqui também tem o pessoal de seguro, por exemplo, o MEI está aqui, que é o órgão que garante que você tenha uma segunda matrícula caso sua escola tenha algum problema. E também tem algumas instituições de qualidade de ensino, por exemplo, o English Quality está aqui hoje, que é uma das instituições que cuida do quadro de escolas da Irlanda. E digo mais, a Enjoy faz parte do English Quality agora. Dá uma olhada como que é a reunião. Tem gente do mundo inteiro, mas todo mundo fala inglês. A Enjoy teve o privilégio de participar já no ano passado, em 2015, na conferência de Londres. Bom, era isso, só as novidades de hoje, agora vamos ao que interessa. Confessar que eu estou impressionado. Pega aí, papel e caneta e a nata tudo. Muitas coisas mudaram e é importante você saber tudo direitinho para depois não estragar seu intercâmbio. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado agora em 2016, estamos em janeiro, algumas coisas mudaram na Irlanda. Então é importante você saber tudo direitinho. Se você está assistindo esse vídeo, sei lá, em 2017, é sempre importante lembrar que as regras mudam com bastante frequência na Irlanda, tá? Tem mudado pelo menos. Então, aqui na descrição do vídeo tem o nosso e-mail, se você tiver qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou deixar vocês aqui com esse Mediterrâneo azul aqui atrás. Espero que não se incomodem. Eu vou gravar com esse microfone aqui porque tem uma pessoa cortando grama aqui do lado. Eu preciso gravar esse vídeo agora porque a gente ainda vai pegar a estrada, vamos rodar aí a Espanha. Então é o único horário que a gente vai ter para gravar esse vídeo. Então anota lá todos os documentos que você vai precisar para se apresentar na imigração do aeroporto. Assim que você chega na Irlanda como estudante, você desembarca do avião e antes de botar o pé no país, você tem que passar por uma cabininha lá onde vai ter um oficial da imigração, onde ele vai avaliar se os documentos estão todos ok e se você pode entrar. Primeiro, passaporte. Então se você não tem o seu passaporte, corre e faz o seu. Se você já tem, dá uma olhadinha na data de validade, que é importante. Você precisa ter a carta de matrícula de uma escola que seja reconhecida e esteja dentro da lista do ILEP. I-L-E-P. Vou deixar o link aqui embaixo. Essa lista sai agora dia 20 de janeiro. Então todas as escolas que serão permitidas a emitir visto para estudantes que não sejam da União Europeia vão estar dentro dessa lista. Escolas que não fazem parte dessa lista não poderão emitir visto, infelizmente. Junto com a carta de matrícula da escola vai ter o seu endereço de acomodação provisória. Então quando você chega no país, o oficial da justiça quer que você tenha pelo menos onde ficar. Então você tem que acertar isso antes de sair do país. Vai estar lá o seu nome, o endereço onde você vai ficar e uma recomendação da pessoa que está te recebendo. Você também tem que apresentar 3 mil euros em espécie ou extrato, um comprovante de fundos, tá? De banco internacional, enfim, do seu VTM. Tanto faz. Apresente lá o dinheiro que você está trazendo para a Irlanda. Se você quiser trazer mais, pode, não tem problema e deve. E passagem e de volta. Passagem aérea. Se você chega na Irlanda, você já vai ter que ter lá, mostrar para o oficial da imigração a sua passagem de volta. Essa data não importa, tem que ser uma passagem de volta. Então, às vezes as pessoas me falam, poxa Cauê, mas passagem para daqui a 8 meses está muito caro. As passagens de 3 meses para a volta de 3 meses está mais barato. Compre a de 3 meses porque quase todas as companhias aéreas permitem que você altere a passagem por pelo menos uma vez. Você adia sua viagem de volta por pelo menos uma vez, ok? Algumas geram um custo pequeno, outras não geram custo nenhum. Beleza. Apresente todos os documentos. O oficial da justiça vai carimbar o seu passaporte em visto de estudante provisório. Esse visto pode valer de um mês até 3 meses, tá bom? Esse tempo de visto provisório é o tempo necessário que você vai precisar para fazer todos os trâmites necessários quando você chega no país. Abrir conta em banco, procurar acomodação definitiva, etc. Eu vou explicar isso já já. Lembrando que para quem quiser estudar até 3 meses na Irlanda, não precisa tirar um documento chamado GNIB, que é um documento que permite que o estudante fique legal no país num período que vai além dos 3 meses. Se a pessoa quiser ficar mais do que 3 meses, ele tem que ir na imigração da cidade local para tirar o GNIB e pagar 300 euros por este documento. O estudante que quiser ficar abaixo de 25 semanas, fazer um curso de menos de 25 semanas, pode ficar no país no período do curso, porém não tem permissão para trabalho. As pessoas que quiserem trabalhar na Irlanda têm que ter comprado um curso de 25 semanas, ok? Com no mínimo de 15 horas por semana de aula para essa pessoa poder ter o direito ao trabalho. Entendeu? Então, se você pretende tirar uma graninha para se manter no intercâmbio, você precisa ter comprado um curso de pelo menos 25 semanas. Então, vamos para algumas exigências que agora mudaram e é importante vocês anotarem isso porque são coisas novas. A questão do seguro não é muito novidade. Você tem que ter, você pode negociar com a sua escola, geralmente vende o seguro, ou agência vende o seguro. É um seguro de saúde com uma pólice mínima de 20 mil euros, que vai te atender por todo o período do seu curso, período do seu visto, tá bom? Esse seguro pode ser o governamental, que te cobre dentro do território irlandês, é um seguro barato, é a opção mais barata que tem, ou pode ser um seguro particular que você pode comprar com a sua agência, ou você pode fazer por conta em alguma agência de seguro internacional no Brasil, que provavelmente vai sair um valor bem mais alto. Junto com a matrícula da escola, quando você faz sua matrícula ainda no Brasil, agora é obrigatório o aluno pagar um teste. Esse teste é uma avaliação do seu desempenho durante o seu curso na Irlanda. Esses testes têm que ser, você vai comprar uma prova, esse teste vai ser feito durante o seu curso, essa prova tem que ser das seguintes instituições. Vou anotei aqui, peraí. Então, anotem esses nomes, porque quando você for comprar o seu curso, é necessário que você tenha comprado um desses testes. Por que disso? Porque agora, para você ter o seu certificado de conclusão de curso, o aluno precisa fazer essa prova e essa nota vai junto com o certificado. Sem essa prova, o aluno não recebe mais o certificado. E digo mais, se você terminar o seu visto de oito meses e quiser fazer outro curso, você pode, só que você tem que apresentar a avaliação desse teste na imigração para você poder renovar o seu curso, tá bom? Mas quanto à renovação, eu chego lá daqui a pouquinho. Outra coisa importante que eu devo mencionar é que algumas regrinhas estão mudando e cada oficial de justiça interpreta de uma maneira a sua acomodação provisória. Por exemplo, até o ano passado, 2015, era permitido usar endereço de hostel ou hotel para você, como acomodação provisória. Agora, alguns oficiais não estão mais aceitando. Por que alguns oficiais? Porque cabe a cada oficial interpretar de uma maneira. Não existe uma regra que diga que é permitido ou não é permitido você entrar no país com endereço de acomodação. Não, peraí que o sol está batendo na lente aqui, eu vou mudar de posição. Então, acomodação... Desculpa, vai ficar um pouquinho escuro porque o sol está atrás, mas não tem um lugar com uma luz melhor para poder fazer esse vídeo. Então, em relação à acomodação, as acomodações que a imigração recomenda ao aluno providenciar antes de sair do país são casa de família, que é provido pela escola ou pela agência, residência estudantil, que é provido pela escola ou pela agência, ou um endereço residencial de um conhecido qualquer que more na Irlanda. E é preciso ter um telefone para contato, um telefone irlandês, junto com a carta que vai junto com a sua matrícula da escola. Ok? Ok, daí entrou na Irlanda, primeira semana, como que vai ser? Primeira coisa que você vai fazer quando você estiver na Irlanda é procurar uma acomodação, não mais abrir conta em banco. Eu vou explicar por quê. Agora, para abrir conta em banco, o Bank of Ireland, por exemplo, está exigindo que o aluno tenha um comprovante de endereço no próprio nome para conseguir abrir a conta no banco. E para você ter o visto de oito meses, você tem que ter conta aberta. Então, a gente chega lá. Então, você vai procurar uma acomodação, tá? Lembrando que sua acomodação provisória deve ter de, no mínimo, uma semana de estadia. Ok? Então, você vai lá, procura sua acomodação permanente, não é? E quando você estiver nessa acomodação, para você abrir sua conta em banco, você tem que ter um comprovante no seu nome. Se não tiver condições de ter uma conta no seu nome, que demora um pouco, você pode pedir para o dono da casa, o landlord, que a gente chama aqui, fazer uma carta por escrito, dizendo que você mora nesse endereço e dar o contato dele. Assinado, claro. Aí, com esse documento, você leva até o banco para abrir a sua conta estudantil na Irlanda. Ok? Para abrir a conta no banco, é só levar o endereço e um dinheiro para você fazer o depósito. Você tem que ter, pelo menos, 3 mil euros nessa conta. Eu vou explicar por quê. Depositou os seus 3 mil euros? Tire o extrato para você tirar o seu visto permanente. Lembra aquele visto provisório que você tinha? Então, você vai trocar esse visto e vai ter um cartão de identidade no país chamado GNIB. Esse cartão, ele permite que você entre e saia no país durante o seu período de estudos. Ok? E é uma identidade, tá? O GNIB é obrigatório para qualquer curso maior do que 3 meses. Documentos que você vai levar na imigração da sua cidade. Não é possível você fazer o seu GNIB em imigração de outra cidade. Por exemplo, se você mora em Dublin, tem aquela filona e você quer tirar o seu GNIB em uma cidade interior que não tem fila, não pode. Tem que ser na cidade onde você está residindo, onde está lá o comprovante de endereço. Ok? Vai levar na imigração o seu passaporte, de novo, o seu seguro de saúde, o seu comprovante de endereço e o extrato dos 3 mil euros. Então, por isso que quando as pessoas me perguntam se com 3 mil euros é o suficiente, não, não é o suficiente. Por quê? Você precisa de um endereço permanente para você abrir sua conta no banco. Ou seja, você já pagou um aluguel e um depósito. Dependendo da cidade, no primeiro mês, você vai ter gasto aí pelo menos mil euros, tá? Então, você não pode apresentar dois mil euros. Eles não vão te dar permissão para ficar no país. Você tem que ter os três mil euros no mínimo, ok? Ainda não sabemos se a imigração da sua cidade vai pedir o comprovante da prova do seu teste, tá? Isso ainda, por enquanto, não pediram para nenhum aluno da Enjoy, mas fica meio de olho aí. Se for possível, leva só por garantia. A gente nunca sabe quando eles vão cobrar alguma coisa diferente do nada. E isso acontece. Passou todos os documentos para o oficial, você vai tirar uma fotinho, né? Para ir no seu cartão e você vai pagar o seu GNIB. Você vai pagar o seu visto com o cartão do banco que você abriu na Irlanda, ok? Esse custo, hoje, ainda está a 300 euros. Beleza, tirou o GNIB. Já está acomodado, tem conta aberta, o visto está legalzinho no país, tudo bonitinho. vai se dedicar bastante aos estudos e, se por acaso, você quiser renovar o seu visto, você pode, tá? Depois de 8 meses, você consegue comprar mais um curso com as mesmas condições, porém, não precisa mais apresentar os 3 mil euros, ok? Você só vai na imigração com o teste da prova, que é aquele que eu tinha te falado, um desses, né? O certificado de conclusão do primeiro curso, o teste, o endereço onde você está morando, entendeu? Então, tem que ser o endereço atual. Se você mudou de casa, você tem que avisar a imigração quando você muda, porque quando você for renovar o seu visto, você chegar com o comprovante do endereço atual, eles vão ver que não está batendo o sistema e eles não vão renovar o seu visto. Então, tem que atualizar o endereço na imigração sempre que você mudar de casa, ok? Então, curso, teste, comprovante de endereço, pagar mais uma vez o GNAB, 300 euros por tempo de visto, ok? Visto acima de 3 meses. Cauê, mas e se eu não quiser mais renovar na Irlanda? Eu posso renovar em outro país? Eu posso aprender espanhol? Eu posso aprender francês? Se eu quiser? Pode. Aí vai das regras de outro país, ok? Isso a gente não sabe por enquanto, mas nós estamos fazendo parceria com as escolas na França e na Espanha e futuramente a Enjoy vai estar oferecendo programas aí de duas etapas, né? Tanto para aprender inglês e depois emendar em outro país. Por exemplo, o custo de vida na Espanha, o investimento no intercâmbio na Espanha é bem mais barato. Então, você pode voltar para o Brasil aí com pelo menos 3 línguas, né? Português, inglês e uma outra a mais. Bom, é isso. Anotou tudo? Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas. Algumas cores realmente mudaram. Eu não lembro se eu esqueci de alguma coisa aqui. Espero que não tenha esquecido, mas se eu esqueci, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Lembre, nosso e-mail está aqui embaixo. Se vocês quiserem deixar nos comentários alguma... qualquer dúvida que ficou, qualquer coisa que eu tenha falado errado aqui, deixe nos comentários, que a gente corrige numa próxima. E é isso. Estamos aqui agora numa cidade chamada Cádiz, na Espanha, perto de Málaga, onde a gente estava. E hoje nós vamos visitar alguns lugares, depois nós vamos dar um rolê aí pela Espanha, já que a gente está aqui mesmo. E se vocês quiserem acompanhar essa trip, deixa aí nos comentários, se vocês quiserem que a gente faça vídeo aí dos lugares, algumas dicas de lugares baratos para vocês visitarem, que a gente faz também. Eu, pelo menos, adoro fazer vídeo de trip. Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixa o seu like e compartilha aí com as pessoas que estão desinformadas, ok? Grande abraço. Cheers! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto